A Semana Farroupilha nos mostrou que vale a pena ser honesto e trabalhar pelos gaúchos. Obrigado pelo carinho e confiança. Domingo, faça o Hélio do Lara, 14789. Defendo o interesse dos trabalhadores do campo e cidades. Luto pela geração de emprego e lenda, por mais qualidade de vida para os gaúchos. Sou um deputado 100% saúde e social. Suco de uva na merenda escolar, construção do viaduto no trevo de Guaíba, fechamento do posto CMS, nova ponte sobre o Rio Guaíba. Política com resultados para você. Eu sou o deputado Cassiá Carpes, estou na Política por Ideal. Fui vereador e secretário de obras que concluiu a terceira premetal da capital. Como deputado mais presente, tenho lutado para o crescimento do nosso estado. PTB tem uma história de lutas por uma vida melhor no nosso povo. Mais segurança, saúde e educação de qualidade. Venha fazer parte dessa história. Escopel, 14678. PTB! PTB! Fui. Fui.